Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que está estudando de madrugada, meu amigo. Não importa a hora, importa que você alcance suas metas. Olha só, meu nome é professor Jorge, ou Jorge Augusto, professor de Biologia, Ciência e Natureza da família LAC Concursos. Estou aqui para lhe ajudar em mais essa caminhada, em mais essa etapa, para direto a sua aprovação. Vamos conseguir com certeza. Me sinto parte desse seu projeto. Olha só, hoje nós temos um assunto muito batido, mas muito batido nas provas relacionadas ao magistério, ligadas a ciências e biologia, que é a primeira lei de Mendel. Na verdade, é um tipo de conteúdo em que existe uma capacidade muito grande das bancas de todo o país, de todo o Brasil, trabalhar em questões. É algo tido como praticamente obrigatório. Você não pode chegar em uma prova sem saber a primeira lei de Mendel. Ou então ter analisado algumas questões de primeira lei de Mendel. Ah, professor, mas eu não trabalho tanto com essa biologia. Porque nós temos especialistas. Tenho colegas que não gostam muito dessa área e acabam pegando um outro tipo de biologia para lecionar, mas em tudo quanto é concurso, você vai ver a primeira lei de Mendel. Está legal? Difícil, são aqueles que não existem. Então, vamos fazer uma análise. Por que a primeira lei de Mendel? Porque a primeira lei de Mendel te dá capacidade de criar vários tipos de situações de questão. Então, como elaborador de questões que eu também sou, eu gosto muito da primeira lei de Mendel. Bem, vamos lá. Vamos começar com uma questãozinha clássica da AOCP. Onde a gente pega esse eredrograma, ou árvore genealógica, ou genealogia, para observar. Você lembra de árvore genealógica? Onde os quadradinhos simbolizam diretamente o sexo masculino, pessoa de sexo masculino, círculo, sexo feminino, triângulos, quando você não quer determinar crianças. Essa linha reta determina um casamento, ou cruzamento, dependendo da espécie que você esteja falando. Como é casamento co-sanguíneo, você tem duas linhas. São instruções básicas sobre o desenvolvimento de análise de um eredrograma ou árvore genealógica. Bem, de cara, como é a primeira lei de Mendel, a gente observa, eu costumo falar para os alunos, normalmente, que eu vou em cima dos diferentes. Então, quando eu tenho pais diferentes do filho, pais diferentes do filho, o filho tem uma característica recessiva. Então, quem está embaixo, que não manifesta as características de quem está em cima, dos antecessores, acabam tendo características recessivas. Então, de cara, aqui, eu vejo que as características recessivas se manifestam quando estão, como diria, em uma prova, em dose dupla. Parecendo duas vezes. Então, a galera, normalmente, coloca letras aqui para simbolizar os genes, não é verdade? Então, aqui, a gente vai utilizar o que todo professor utiliza, já que essa matéria é a matéria do Azinho, Azão, Azão, Azinho. Então, vou utilizar a letra A para não inventar nada. Está legal? Então, eu, de cara, sei que esse indivíduo aqui, ele é homozigoto. Lembra de homozigoto? Então, homozigoto. Então, os genes são iguais, as letras são simbolizadas que são iguais. Então, aqui, ele é um homozigoto recessivo. Então, ele é Azinho, Azinho. Então, essa característica é determinada por gene recessivo. Então, aqui, Azinho, Azinho. Eu consigo determinar, a partir disso, o genótipo dos seus pais. Então, um Azinho veio do pai, outro Azinho veio da mãe. Se eles não manifestam, é porque estão sendo dominados. Então, uma característica dominante aqui, que é a clara, é o Azão. Então, eu sei de cara que o indivíduo 1 e 2 são heterozigotos, e o indivíduo 2 e 3 da segunda geração são homozigotos recessivos. Bem, vamos observar um pouquinho o que ele deseja na análise desse eredrograma. Está legal? Agora, para a gente não gastar muito tempo, vamos passar adiante para ver as nossas opções. Então, ele fala assim, o indivíduo 1 na linha 1 é portador. O indivíduo 1 na linha 1. O indivíduo 1 na linha 1. Olha só. Nós temos aí a ideia de seguinte, o indivíduo pode ser normal ou pode ter a manifestação da característica. Então, a gente diz que os símbolos pintados, cheios e tal, sempre manifestam uma característica, essa característica pode ser uma doença. Agora, o indivíduo pode ter o gênero da doença e, de repente, não manifestá-la. E aí, a gente utiliza o termo portador. Então, o indivíduo 1, ele é o Azãozinho. E essa característica é dada pelo Azinho. Então, ele porta o gene para a característica ou para a doença, mas não manifesta. Então, ele é um indivíduo portador. E é justamente o que diz a letra A. O indivíduo 1 na linha 1 é portador. O indivíduo 1 na linha 1 é portador. Está correto. Então, a resposta já começa aí com a resposta da OACP, do ano de 2009, como sendo a letra A. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos observar as outras? O indivíduo 1 da linha 3 é, na verdade, afetado. 1 na linha 3, cadê? 1 na linha 3 é afetado. Se ele estiver afetado, ele estaria pintado. Então, isso não ocorre. Aí, letra D. Letra C. O indivíduo 2 da linha 3 não é portador. 2 da linha 3. Então, o indivíduo 2 da linha 3 não é portador. Ele vai ser portador sim. Por que ele vai ser portador? Muito simples. Porque eu tenho certeza que esse indivíduo, ele só tem asinho, asinho. Então, ele doou o asinho tanto para cá quanto para cá. Esse 4 deve ter doado o asão para cá e o asão para cá. O que fez com que não se manifestasse. Então, não é a nossa resposta. Está legal? Se o indivíduo, se o casal 1 e 2 da linha 1 tivesse outro filho, 1 e 2 da linha 1 tivesse outro filho, homem, ele não poderia ser normal. Por que não? Aqui, 1 e 2 da linha 1 já teve um filho normal. Ele pode doar o asão e o asão ou o asão, combinação de asinho. Na verdade, ele tem aqui só 25% de ser afetado, de chance de ser afetado. Então, também está fora. Então, realmente, a resposta está lá. É a letra A. Para fechar aqui, a letra S, se o indivíduo 2 da linha 3 e o indivíduo 5 da linha 2 se casassem, todos os filhos seriam normais. Se o indivíduo 2 da linha 3, então aqui, 2 da linha 3. É esse indivíduo aqui, asinho, assim. E o indivíduo 5 da linha 2, 5 da linha 2. Eu não posso afirmar isso. Eu não sei. Hoje, anótipo desse indivíduo. 5 da linha 2, eu não tenho certeza. Se ele fosse asão, asão, talvez. Mas isso não pode ser afirmado. Então, realmente, a resposta aqui, da banca da OCP, é a letra A. Está ok? Bem, continuamos aí com a OCP do ano de 2009. Essa Inés é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Está legal? Uma prova bem puxada, bem carregada. Eu, avaliando ela, vi que é bem conteudista e com questões de genética bem proeminentes, bem clássicas. Vamos lá. A cor da plumagem das galinhas andaluzas é um exemplo de codominância. Então, não é a primeira lei de Mendel mais. Então, não existe dominância e recessividade como estabelece a primeira lei de Mendel, mas uma codominância. Mas a gente dá para resolver ela tranquilamente. Dessa forma, galinhas homozigotas são brancas. Então, olha lá. Galinha, galinha, azinho, azinho, é branca. Ele coloca aí. Ou pretas, azão, azão, é preta. E as heterozigotas são azuis. Então, o indivíduo azão, azinho, é azul. Legal. Considerando essas informações, assinala a alternativa correta. Vamos lá. O cruzamento de galinhas brancas e azuis pode gerar galinhas pretas. Então, branca. Branca. Ele coloca aqui a azinha, azinho. Azul. Como ele coloca. Aqui é azão, azinho. E ele diz que esse cruzamento pode gerar galinha preta. Mas preta é azão, azão. Se esse indivíduo só pode. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. E com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês conhecerem o nosso projeto, o nosso curso da isolada com foco na Seduc para o cargo de biologia. Vem comigo. Clique-clique. Clique-clique. Clique-clique.